Vou cantar essa canção que é muito conhecida lá no Ceará O mar se deitou na areia ouvindo a canção na cor É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro maracatu Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro maracatu Dançam as cores, o som dos tambores Dançam os orixás Rainha negra, magia e beleza Na sombra dos albás Dançam as cores, o som dos tambores Dançam os orixás Rainha negra, magia e beleza Rainha negra, magia e beleza Pra dentro da noite azul Maracatu, maracatu Maracatu, maracá, maracatu Maracatu, meu sol Maracatu, meu sol Maracatu, meu sol Maracatu Maracatu Me leva, meu bem, me leva Pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro maracatu Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro maracatu Maracatu, meu sol Maracatu, maracatu O mar se deitou na areia Me leva no bem, me leva pro Maracatu Dançam as cores, o som dos tambores Dançam os orixás Rainha negra, magia e beleza Na sombra dos balbados Dançam as cores, o som dos tambores Dançam os orixás Rainha negra, magia e beleza Na sombra dos balbados Me leva, meu bem, me leva Pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu Me leva, meu bem, me leva Pra dentro da noite azul Me leva, meu bem, me leva pro Maracatu Chama-se Noite Azul É uma canção composta por mim e dois amigos lá do Ceará E a gente canta muito por lá Vou fazer um ijexá chamado Para Minha Mãe Emanjá Com a at哦 É um ijexá